Nesse local, nesse recinto, milhares de personalidades, autoridades mundiais já se abrigaram. Copacabana fala-se, um sonho de muitos. Daqui a pouquinho nós estaremos vendo cenas da cerimônia solene que aconteceu aqui mesmo nesse hotel do Nelson Freire, esse pianista internacional que foi reconhecido aqui no Brasil depois de tantos prêmios mundiais. Inclusive ele foi considerado um dos maiores músicos do nosso século pela Philips. Bom, no programa de hoje também estaremos mostrando cenas de uma festa muito interessante que aconteceu na casa de João Flávio Lemos de Moraes, que é o noivo da Narcisa Tamborideg. Foi uma festa a caráter, todos vestidos de Elvis Presley. Então, aproveitem e um excelente domingo! Parabéns! Pô, que máximo! Tudo bom? Pois é, a gente está aqui na festa do João Flávio Lemos de Moraes e hoje ele está fazendo uma festa a motivo Elvis Presley. Vai ser uma noite que vai bombar e vocês prestem bem atenção no que vai acontecer aqui, tá bom? E aí, ó, queria saber, João Flávio, primeiro parabéns, que Deus te abençoe. Assim, por que que você decidiu, né, fazer hoje uma festa motive Elvis Presley? E aí, ó, queria saber, João Flávio, primeiro parabéns, que Deus te abençoe. Assim, por que que você decidiu, né, fazer hoje uma festa motive Elvis Presley? Porque o Elvis, eu tenho, eu não conheci ele, mas ele fala o meu nome em vários shows, ele e o público. E meu filho nasceu no dia, nasceu no dia que ele morreu, né? É, no dia da, da, é, um dia antes, né, da morte dele, né, ele é dia 16 de agosto. Então... Tem umas coincidências, assim. É, e até agora também, é, recentemente, né, comemoraram, né, 26 anos da morte dele, né. Daí, a gente resolveu colocar o Elvis aí, a gente, ó, eu amo o Elvis, a gente cresceu escutando o Elvis, Eu cresci escutando o Elvis, tal, né. E qual é a música que você prefere do Elvis? É, sei lá, o Elvis tendo, né. Todo mundo diz que você parece muito com ele, né? Eu tava com o cabelo maior, parecia mais, agora eu cortei, o pessoal tava dizendo que eu pareço com ele. E aí, hoje tem muita surpresa aí, a Narcisa preparou muitas surpresas? Preparou, preparou. Tá muito apaixonado? Tô, tô mais ou menos. Mais ou menos, como é que esse negócio fica mais ou menos apaixonado? Existe? Não pode entregar, né, não pode entregar, né. Ah, não pode ficar mostrando que tá muito apaixonado, não, né. Não. Tem que fazer um joguinho? Tem. Então vamos lá, vamos entrar na festa, tá, vamos lá ver o que tá acontecendo. Tá. Narcisa, o que que tem aí de surpresa hoje? Vai chegar o grupo Afro Reggae, que o José Júnior faz nas comunidades carentes, esse trabalho muito bonito com a mulher do ministro Gilberto Gil, com a Flora Gil, que ele bota todo mundo, as crianças, pra serem bailarinos e também pra serem cantores de Afro Reggae. Então para o nosso programa Notórios, aqui na residência de João Flávio Lemos de Moraes, estão ao lado de Sininha de Paula e também Alexandre Barillari. A Sininha, ela está dirigindo o City do Pica-Pau Amarelo. Eu queria saber, Sininha, como é que tá sendo, assim, essa nova versão do City? Bom, eu, na realidade, eu peguei o projeto já em andamento, o projeto foi iniciado pelo Roberto Tauma e eu tô há um ano só, quer dizer, o projeto já tem dois anos, tá no ar. Mas tá bastante interessante, eu peguei uma nova fase, uma fase que o Valcí Carrasco assumiu e depois, como ele saiu pra fazer chocolate com pimenta e pra fazer esperança, aí eu estou com o Mário Teixeira agora, com novos autores, mas tá sendo muito legal. E os projetos, quais são? Bom, eu acabei de estrear um espetáculo com o Luiz Carlos Torinho no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema, que é uma comédia chamada A Espera. E tô, dentro de dois meses, vou estrear com a Cláudia Rodrigues e o Marcelo Serrado, um projeto deles, que eles estão produzindo, chamado Esse Alguém Maravilhoso que eu amei, que estou dividindo a direção com a Luiz de Abreu, que também é o autor do texto. Então, que hoje você realmente está seguindo essa carreira de direção e o lado de atriz. Ah, tá aposentado. Aposentei um pouco, pendurei a juteira um pouco. É, por enquanto, não tenho vontade, não. Não dá pra conciliar também o tempo? Não, é muita coisa. A gente, principalmente na televisão, a gente tem um trabalho bastante intenso. E fora disso, eu tenho os meus projetos também, né? Eu tenho um projeto, um longa, que eu tô captando, A Menina e o Venda, a Maria Clara Machado. Eu quero fazer um musical do sítio, pra 2004. E tenho outros projetos também, então, não dá. Não tenho espaço pra atriz. Agora eu vou bater um papinho aqui com o Alexandre de Barilari, que tá estreando na novela Chocolate com Pimenta. Como é que vai ser teu personagem? Como é que é o teu personagem? Beto. Beto é um cara que vai chegar na cidade pra trabalhar no Salão de Beleza nos anos 20. Então, quer dizer, de cara ele vai ser massacrado por uma sociedade preconceituosa, moralista e tal, que vai suspeitar, com alguma razão, da sexualidade dele. Ao mesmo tempo que ele se apaixona por uma negra. Então, na verdade, ele é um pouco até a barra pesada da novela, que é uma comédia, uma comédia romântica, mas ele vai sofrer isso pela sociedade e por essa menina também. Por essa negra que vai, na verdade, espelhar esse preconceito que ela sofre na pele, né? Então, a gente vai criar uma situação legal, acho que o personagem tem uma amplitude interessante. Enfim, pode dar o que falar. Essa personalidade do personagem tem a ver com a tua personalidade ou é totalmente uma antítese? Não, não. O personagem não é amaneirado. É exatamente o preconceito da farda. É o preconceito do que você exerce, não do que você é. A sociedade moralista é exatamente isso. O que você é por dentro não interessa. Não interessa de que forma você se mostra, de que forma as pessoas te veem externamente. É isso que eu acho que o Valcer quer mostrar. Tá bom. Um sucesso pra você e pra você, tá bom? Vamos continuar aí na festa. Então, a gente tá aqui, né, nessa vista belíssima da Avenida Atlântica, com a Lu Lacerda, conversando, batendo um papinho. Tudo bom, Lu? Tudo bem, e você? Tudo bom, e aí? Muito tranquilo. Hoje, aqui na residência do João Flávio Lemos de Moraes, a Fantasia Elvis Presley. E aí, quando é que tudo começou, Elô? Ó, já comecei há uns quatro anos atrás, não orava fora e decidi abrir essa loja de fantasia e tenho tido muito sucesso até então. E aí, o pessoal hoje faz festa mesmo? Quais são alguns dos motivos de festa fantasia? São, quer dizer, temáticos, são vários temas. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui com o pessoal dos anos 60, tá? Na festa do João Flávio. E onde é que é a tua empresa? Na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 661, 207, sobre a loja. E você também fornece os dançarinos? Sim, quando necessário, forneço. Fantasia? Olha, festa fantasia, eu já fui há várias. Na minha casa, realmente, eu nunca dei, mas é uma ideia, hein? Não é uma ideia? Vem cá, Elô, tô te apresentando aqui a Nath Paula, tá? Quando ela quer dar uma festa fantasia. Qual seria o motivo que você gostaria? Olha, de repente, branca de neve e sete anões, cinderela, uma coisa assim bem suave, mas que a gente poderia criar em cima disso. Tem branca de neve e sete anões? Com certeza, todos os temas infantil, temos. Legal, é isso aí, gente. A moda agora é festa fantasia, tá bom? Vamos curtir um pouquinho mais dessa festa.